Eu apresento a vocês... Sou o Marcelo... Ela tem uma personalidade cativante. Ela é uma mulher séria. E mulher séria não é de bovó. Já foi secretária principal. Já foi secretária estadual, portanto, manipulado 25% do orçamento do Estado do Ceará inteiro. Isso quer dizer bilhões de reais. Foi governadora do Ceará, quando é que uma cidade do interior teria o privilégio de ter uma ex-governadora como sua prefeita. Ela tem prestígio. Ela é respeitada. Ela não é motivo de chacota. Ela não nos envergonha. Uma mulher séria, séria honesta. Ela é elegante. Ela tem classe. Ela conhece Sobral. Porque ela nasceu em Sobral. Se criou em Sobral. Montou um negócio em Sobral. E ela está onde está. É muito importante que isso entre nas nossas cabeças. para que a gente possa transmitir para outras pessoas. Ela não está onde está por causa do maridinho dela, não. O maridinho dela é gente muito boa. Mas a Isolda é indomável. Ela só faz o que ela quer. Só faz o que ela quer. Ela só faz o que ela quer.